E aí pessoal, esse vídeo é uma reclamação, olha isso aqui, mas não é isso aqui não, é da Sky, a operadora de TV por assinatura. Olha, eu não sei qual o problema de vocês, mas vocês tem mau entendimento, fazem essas propagandas de a TV pirata, a TV pirata, a TV pirata, é o seguinte, isso já deu, que eu não aguento mais, porque a patroa quer mais dois pontos, aí vocês adicionam os dois pontos e trocam o plano por outro plano de cima, vamos parar de fazer essa parte de, oh que TV pirata, que não sei o que, isso não tem nada a ver, é a mesma coisa do CD, do DVD, oh se você comprar CD pirata, vai estragar o seu, seu, toca CD, toca MP3, não, a diferença ser do pirata pro, muito entre aspas, para oficial, é, temos corredoras, corredores na ciclovia também, todo mundo convivendo de boa, vocês podiam parar de fazer isso, de ficar trocando o plano, então isso ficou alerta de quem é assinante da Sky, a gente até tentou outra, mas é pior que a Sky, na verdade é tudo a mesma merda, certo? não muda absolutamente nada, então, aquela coisa, não adianta mudar da Operadora A para Operadora B, olha lá, esse aqui é o caminho entre Vinhedo, e Valinhos, então Sky, por favor, quando a gente pede para aumentar o número de pontos, que dá mó briga em casa com a patroa, não aumenta o plano, sabe, o plano 1, eles passam o plano 2, maior, mas a gente não pediu mais canais, a gente nem vê canal direito, eu poderia ter só a Sport TV e, olha lá, a Revoada de Pombas, sabe, eu não me interesso em ter mais canais, eu queria, só que vocês, olha, cadê a manutenção do proibido parar, parou e derrubou o poste, olha que beleza, então vamos ser a empresa mais idone, entendeu, e parar de fazer essa porcaria de, oh, TV pirata, TV pirata, sabe qual a diferença? Que um paga, que um paga imposto pelo governo, o outro não paga, mas a qualidade do serviço, as funcionalidades são basicamente as mesmas, aí vai aparecer os mimimi, não, é fato, é basicamente isso, deixe seus comentários sobre as, as empresas de assinatura de TV a cabo, o que que vocês acham, bom, mas é isso, e até, voltamos já, se inscreva no canal, clique no like, clique em um dos vídeos para assistir, o que o YouTube acha que vocês vão gostar, o outro último vídeo que eu postei no canal, e é isso, fui!